Volta lá Não, você é assim, quem é? Não, não é? Não, quem é aflite? Aflite, não é? Não é um grande, filarete. O que é isso? Esse é o que você acha que o que você achou, o que você achou? Não há um tempo que você achou. Você achou o que você achou, como você achou? Eu não tenho que ter isso. Eu tenho que ter isso. Neste, mangue, shot, barnum e-chossal. . 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 heiro estás você está eu eu para eu nisso mais um não é não é não é se você ter que o momento não é não 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 Eu já não sei... Não sei... Você deve ter mais um exterrante. Eu não sei quando ele não é um exterrante, eu não sei que ele... Mas se eu não sei, assim, que ele tem um exterrante, eu acho que ele tem um exterrante... Então eu tenho um exterrante. Como você é esse? Você é um exterrante. Eu estou com um exterrante. Você está fazendo isso? Eu... Você... E com você? Você é velho? Sim, você é velho! Você não dá para poderá. Você não dá para nisso. Eu estou indo para nas mãos. Ah, onde você está para nas mãos? Você não está lando e você está lando, você está lando? Você foi uma cor, você não está lando? Você é ont-se lando, a ela é. É você não estava lando, eu vou estar lando depois, para então eu puderávámos noстиreles, ela estará com o atmosphere dia eu. Para aí você está lando? Você é lando? O que você vai fazer? Eu não sei. Tem que não se agrede, mas não se agrede. Estou a ver! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, o que você vai fazer. Bênou, eu não sei. Mas você está na vida? Você não sabe a minha vida. Ele não sabe o que você faz. Não, não é. Você não sabe. Você não sabe o que tem? Não, não. Você vai ter a papai e tente. Por que eu não sei. Eu não sei. Mas você não sabe. É assim. Você não sabe. a gente vai ter a minha fila de e-cola. Eu não sei se garante, mas eu tenho-se. Eu não sei se termina. Mas você está aqui. Eu estou eu não me lembro. Não sei se perguntar o que você está. Você está escrito o quê? Ele está no meu lugar. da minha vida. A wholee é um grande grande. Eu estou acima do que eu sou. Eu estou linda, eu estou linda. Eu estou muito feliz do que você tem que ver com você. Por quê? Porque você está linda muito do que você tem? Estar um grande, organge, fergana, eu tenho um homem para você, quando você está lá em Haja Estã. mas o que você já vai fazer? Você vê? Hum... Você deveria ter um grande valor para você. Eu vou pensar que eu digo. Porém, você não sabe se quer que eu não sei. Mas você não tem um grande valor. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu acabei de fazer isso. Seложam com a E aí, o que é que você está fazendo? E aí, o que vocês acham? Não é o que você está? É o que você está falando? Sim... E o que você está fazendo aquele auto, eu não gostei, mas eu gostei, porque eu gostei. Quando você gostei do meu auto, eu gostei, porque eu gostei, porque eu gostei. Então... Se você está fazendo aquele auto, é que você está fazendo o seu avô? Ele não sabe o que você está fazendo, mas não é o que você está fazendo. É um... Não é assim que você está fazendo o avô, mas você não tem o avô? Então o avô, e você estava fazendo o avô? Vô, quando você estava com um avô? Lava, não é o avô. Ele não era. Ele não era porque você estava fazendo isso. Você está fazendo isso? É como você? Eu certamente, tendo que entregar o meu poder e ter que ener a mais um tempo, mesmo que eu alde. Você não sabe a gente que tornou a mergulho. Você sabe que eu sonho de ver, não existe a minhas alma de r bloquear? Eu não sei onde é, eu não participei de ver, acho que eu a melhorar a minha parte. que não derrubar tudo. O que é? Não, não derrubar tudo. Mas eu não derrubar tudo, mas como você não dieu. A gente se sabe que você não derrubar tudo. Não derrubar tudo. Não derrubar tudo. Você não derrubar tudo. Eu não derrubar tudo. Eu não sei o que você quer dizer, não sei o que você quer dizer. Luzi... Abonê tem a foto, Rengenia. E o Rengen não tem nada de ver. Abonê não tem que iria. Abonê não tem que iria. Eu vou te dar a minha vida. da outra, Alexandre, você pode ser a vontade de ser com quem tem alguém. Eu estou a segurança de mim, você tem um homem. Eu tenho aqui, eu já estou a pensar com você. Eu faço a verdadeira eu usem uma noite de cura para que nesse dia a sua vida. Não pensei muito? Por isso. Por isso. Por isso. A minha filha, por isso, você é meu terceiro. Aí você injecta os dois. Tanto é preciso. Como quem é o Alexi? Sim, sim. Não tem mais nada que eu duro, mas vai ficar bem na coisa. Sim, olha. O que vai ser feliz? Papi? Você está aqui? Não. A galera nunca está ligado. Mas não está aqui? não é muito bom, não tem ninguém, não há tempo, você não tem que me ativar. Você não tem que me ativar. Você não tem que me ativar, você não tem que me ativar. Eu não tenho que me ativar. Não, não é o quê? Não, não é o quê? Não, não é o quê? Alberti, você não está a ver? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Bom dia! Você vai se fazer com a minha vida? Alô? Você morreu. Não é assim, Alô? Você vai se ver com a minha vida. Sim, isso! É, não, não. Eu um cara grande. Eu me lhe aben Soil. Eu me ougo à todos. Por favor, eu não sei que eu não sei. Eu não estou a gee, eu te amo. e vão ver como se... o caminho será a hora de passar por ter uma chance. Ah, não vai ser bom. Eu não vou ver como a carta. Ah, você sabe? Mas você não sabe como você viu. O que você sabe? Oi, ah! Ah, você sabe como você sabe? Você sabe? Ainda não, você está comendo? Eu sou um grande, eu tenho um grande. Mas eu não tenho um grande, eu não tenho que fazer isso. Então eu não tenho que fazer isso, mas eu não tenho que fazer isso. Ok, vamos, 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 vamos. Eu estou comendo um grande, . 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 Você está tão grande. Você está tão grande. Você está tão grande, porque você está tão grande, você está com 7-8 anos. Sim, 8 anos. É isso aí, você está bem. O que é isso aí? . 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 ... ... ... ... Tudo soz anomalete! Liferia? Abo não foi confundida pero um pouquinho mais! Por aqui! Abo não? Abo não. Ele estava amberindo e o 26ºCode veio. Se que você estava chegando sobre isso. Você, está. Você está? Você está. Meu cheio, Sr. Zeytuncí Filon. Filon. Aba oaght-pere, eu não sei saber, o que a tua vida é. Eu tenho que ver a minha vida. Eu tenho que ver com você, porque eu não sei. Se você não sabe que eu não sei. Se você não sabe que você não sabe que eu não sei. Sim, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso aí? O que você está fazendo isso? Não serve para vocês. Porém, você é um grande. Não deixe então. Você é um homem que fazia um homem, mas um homem. Mas você tem um homem que não se vê. Mas um homem que você está a grande vida. Você tem um homem que você era. Você tem um homem que eu era para você. E aí, o que você achou? a gente não sabe como você, você não sabe como eu. Você deve ter um pouco mais bonito. Bapê! Tu, meu irmão, meu irmão, meu irmão, isso é um irmão, meu irmão, ele é um irmão. Isso é um irmão? Ele é um irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão. Você, seu irmão, seu irmão! Tá? É que você não se arrangindo. Pois é, você não se arrangir. Hum, você escolheu. Você vai ter que me caro. Ele tem uma vez em que seconda. Ele tem uma vez. Deio, a minha é muito ele. Mas está a dollars. Você é o melhor? Sim. Você tem um lugar para defender. Eu vou te abrir. Eu vou te ter que eu estou aqui. Como? Menina, eu vou te ver. Você sabe que você sabe que você está fazendo um me ak. Você não sabe isso? Alguede, você sabe que você não sabe. Pabin, eu estou a ver como eu que você não sabe agora eu saber. Mas você sabe que você não sabe que o senhor é muito tempo. De que você você... Você tem que você tem um ronto que eu... O que significa? E aí isso é tudo mais que eu acho que é isso que eu aguardo e eu mesmo que isso aqui é o Mas nem pão. E aí, papai? É, ele é o alberto. Ainda ele. Mas, onde está ele? Ivan, ele está lá para a boca. Ele não está ligado. Para ele. Pai, ele não vai sair daqui. É, ele não vai ficar com ele. Cidra! Você é o que você quer dizer? Você é o que você quer dizer? Sim... Eu vou dizer aqui. Você é o que você quer dizer? Você é o que você quer dizer? Você não é o que você quer dizer. Eu não tenho que dizer com os seus amigos. Não tenho que dizer. Você sabe, você é o que você quer dizer. Eu não tenho que dizer. É o que você quer dizer. Uma coisa sobre o que é o que é, Albert. Sim. Eu digo que vem aqui e vem aqui. Não posso dizer. Alsinha, não é? Vamos lá, papai, vamos lá, não vamos lá! Agora vamos lá! Você está indo pra lá! É indo pra lá! Sim, é indo pra lá! Aí… Que coisa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL